Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos Moçada, como vocês já estão sabendo Tá rolando um sorteio aqui na coluna drone Desse drone aqui O E70 da Yashin Um dronezinho bem bacana Para você aí que quer ter o seu primeiro drone Então pra você que quer dar de presente pra alguém Pra você que precisa de um drone pra treinar Ou então pra fazer voos aí Dentro da sua casa, até externo também É bem legal mesmo Ele tá aqui prontinho pra ir pra sua casa Tá bom Moçada, como quem acompanha o canal já tá ciente Eu falei que ia fazer o sorteio desse drone aqui Com 3 mil inscritos Recentemente o canal passou Dos 2 mil, tá 2 mil e cacetado Mas moçada O que acontece é o seguinte Eu tô precisando com urgência desovar Tirar Eu preciso de espaço Eu preciso de espaço Porque eu tenho muita coisa Eu preciso de espaço Então nesse caso aqui Pessoal O que nós vamos fazer Nós vamos fazer o sorteio Desse drone agora E ainda não chegou 3 mil inscritos Mas Nós vamos fazer o sorteio desse drone agora Tá ok E na sexta-feira E na sexta-feira agora Sexta-feira Nós vamos fazer uma live Pra anunciar o ganhador Do E70 Da Eashini Tá bom Então sexta-feira O horário aí de Brasília Nós vamos fazer aqui O sorteio aqui do E70 Entre nossos inscritos Dá tempo ainda de você participar Tá Então não se esqueça Hashtag Coluna drone Tem que ser inscrito no canal Tá bom Hashtag Coluna drone E ser morador do Brasil também Claro Tá bom Então é bem fácil Pra você participar Desse sorteio Tá Não é nesse vídeo Que vocês estão assistindo agora Não é É no vídeo Que eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Assim como vocês já conhecem Já estão cientes Tá bom Vou deixar também aí Lá no link Que eu estou colocando aqui embaixo Vai também deixar O regulamentinho Pra vocês acompanharem Tá bom Então Não se esqueça Na sexta-feira agora Sexta-feira agora Tem o anúncio Aqui na live E o anúncio Do ganhador Desse drone Tá ok Sexta-feira Três da tarde Horário aí de Brasília Fechou então Belezinha Tá ok Poxa vida Mas e Três mil inscritos Não seria Quando fosse Três mil inscritos Vai ser sim Tá moçada O próximo drone De três mil inscritos Já está prontinho Esperando vocês Tá ok Nesse inteirinho Eu vou soltar aqui O vídeo Do review Desse próximo drone Que a gente vai sortear E com três mil inscritos Também terá sorteio Lembrando mais uma vez Pode se inscrever Você Seu pai Sua mãe Seu amigo Todo mundo Pega o celular do pessoal Inscreve aqui Pede lá Pensa aqui o celular rapidinho Vai lá no canal Do conteúdo drone E inscreva a galera Também Vai ser muito legal Mesmo Para todo mundo Participar Porque está vindo Muita coisa bacana Tá bom Então Fechou então Estamos de acordo Então na terça-feira Na sexta-feira Agora Às quinze horas Tem a live Para o anúncio Do sorteio Do sorteio Aqui Do Eashini E70 Tá bom A gente se vê No próximo vídeo Um abraço Tchau